Você Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você eu deixaria de beber Por você eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meias pra virar vulguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Eu conseguiria até ficar alegre Eu pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que o coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Você 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 Eu Você 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 Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Neudando com a sombra exemplar No que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Neudando com a sombra exemplar No que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu vi, se você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis Um dia e a vida que adia sem explicação De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis Que eu fui lá fora e vi dois sóis Num dia e a vida que adia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação não tem Não tem explicação, não tem, não tem Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal não Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Os seus defeitos, ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Porque eu te recriei só pro meu prazer Noite e dia se completam no meu prazer Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te imagino Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Porque eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu quero você como eu quero Só pro meu prazer Eu quero você como eu quero Só pro meu prazer, eu quero você como eu quero Só pro meu prazer, como eu quero Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que este sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega É da cor dos teus olhos Castanhos Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo 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 Mas deixe as luzes acertadas agora. E o que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido ninguém prometeu. E nem foi tempo perdido. Somos tão jovens. 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 Tão jovens.